O cantor, compositor e percussionista José Gomes Filho nasceu na Paraíba a 31 de agosto de 1919. Garoto teve o primeiro contato com a música através da mãe que lhe deu o instrumento que viria se tornar o seu sobrenome artístico, o pandeiro. Mas foi só em 1953 que Jackson gravou seu primeiro sucesso, Sebastiana. 50 mil cópias vendidas em apenas um mês. Três anos depois, Jackson conheceu Almira, com quem se casou e formou uma dupla de enorme popularidade. Depois de 29 anos de carreira e 30 discos, Jackson do pandeiro morreu em 1983. E por fazer o violão tocar choro, o cavaquinho samba e o bumbo baião revolucionou para sempre o ritmo brasileiro e se tornou eterno. E para saudar sua majestade, o rei do ritmo... Mas eu só pongo pipop no meu samba, quando o tio Sam pegar no tamborim, quando ele pegar no pandeiro e nos abunda, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com topacabama. Chiclete, eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toalha improvisada em 10 pés. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toalha improvisada em 10 pés. É tão gostoso morar lá na rosa, uma palhaça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente e até alegra a gente com seu desafio. E não foi, 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 fui comprar, comprei, pagar, paguei. A ema gemeu no tronco do jurema, a ema gemeu no tronco do jurema. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei imaginado. Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Pois você sabe que a ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, pois acho cedo, meu bemzinho, eu acho cedo pra esse amor te acabar. Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar, dá um beijo, dá um beijo, esse amor te acabar. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora, se o papo é legal, eu fico, se não serve eu vou embora. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora, se o papo é legal, eu fico, se não serve eu vou embora. Eu sou um sambista nato, não aprendi na escola, conheço bom violeiro, pela puxada da viola. Ei, 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 viola, ei, ei, viola. Ei, ei, viola, ei, ei, viola. Eu já disse pra você, malandro, você não me enrola, eu canto forró e samba, cheio de rema de ola. Olha que fica na tua viola de bandeira e viola. Ei, 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 viola, ei, viola. Ei, 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 viola, ei, viola. Eu fui pra limoer e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo grejeiro tocando a sanfona, entrei no fuar. Eu fui pra limoer e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo grejeiro tocando a sanfona, entrei no fuar. No meio do forró, ouve um tereré, e se o Mano Zé aguenta o pagode, todo mundo pode. Gritou peixeira, quem não tem peixeira briga no pé. Laia, 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 laia. Eu fui pra limoer e gostei do forró de lá. A minha cidade, rapaz, eu vou te contar. Não sei se melhorou não, porque eu acho que faz mais de 900 anos que eu saí de lá. Mas eu até gostava de lá, entendeu, velho? Porque tinha o trem, o trem, nas outras vizinhas não tinha. Tinha as lagoas pra gente pescar, entendeu? Também passei uma fome da bexiga lá, por isso também não quero voltar lá, entendeu? Deram um sumiço em Jackson do Pandeiro de 10 a 12 anos passados, certo? É Jackson do Pandeiro só não. Deram um sumiço a toda a música brasileira, certo? Deram um sumiço. Tranca aqui, a gente grava, por exemplo, eu gravo todo ano. Todo ano tem música nova minha na praça? Graças a Deus. Todo ano eu gravo São João, Carnaval e mais um Longo Play. Todo ano. Agora, se perguntar a você, você viu o novo Longo Play de Jackson? Chama-se Sina de Cigarra? Você vai dizer que não viu. Mas gravar eu gravo. Boa noite, Dona Selma. Boa noite. Oh, minha linda. Que beleza! E essa moça bonita aí do seu lado, quem é? Minha neta, rapaz. Minha estrela. Ih, já é coqueira. Coqueira. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Tchê, 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 tchê. Ya, ye. Oi, responda esse coco com palma de mão. Esse é coco do norte, o capo e baião. Oi, responda esse coco com palma de mão. Esse é coco do norte, o capo e baião. No coco do norte tem caracaxá, tabumbado, danzado, coelera de chão. Toqueiro fazendo muita avisação. Pumbado, tumbado, segundo na mão. Batendo brigada com palma de mão. Batendo brigada com palma de mão. Batendo brigada com palma de mão. Oi, responda esse coco com palma de mão. Música Esse jogo não é um a um. Se meu time perder... Ah, olha o jogo não é um a um. Esse jogo não é um a um. Olha, esse jogo não é um a um O meu clube tem que mim de primeira Sua linha atacante é artilheira A linha média é tal qual uma barreira Centro é foco, corre bem na dia Oi, que briga é aquela que tem a gola? 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 É a mulher do Aníbal, o Zé do Angar Numa brincadeira, lá no brejo do véio A mulher do Aníbal foi pra lá dançar Vocês não sabem o que aconteceu O Zé enxerido, que digam que está Que briga é aquela que tem a gola? É a mulher do Aníbal, o Zé do Angar Que briga é aquela que tem a gola? É a mulher do Aníbal, o Zé do Angar Diga, Dião Você Comprar Comprei Pagar Paguei Diz quanto foi? 500 reais Ah, me diz quanto foi? 500 reais Diga, Dião Você Comprar Comprei Pagar Paguei Diz quanto foi? 500 reais Me diz quanto foi? Já que sou brasileiro Dupe inteiro do laduque Duque do picadeiro Do pandeiro Do rap Do funk rock Do toque da platinela Do salvo na passarela Dança a alma brasileira Despecando da ladeira Na zoeira da banguela Alma brasileira Despecando da ladeira Na zoeira da banguela Despecando da ladeira Na zoeira da banguela Diz aí quem foi? Quem foi? Fez o samba O que foi? Fez o corpo O sangra O que foi? Fez a emo Gêmea na boca O que foi? Fez o corpo Com cortar O que foi? Deixou o morro No lugar O que foi? Fez o sábio Cantor De lagoa A bênção São Jacques O que foi? Fui Comprar Se põe Pagar Se paguei Me diz quanto foi? Foi guia do ré Eu só pongo E boto no meu samba Quando o tio Sam Pega no tamborim Quando ele pegar No bandeiro e no zabumba Quando ele entender Que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com propacabana Chiclete Eu estou com banana E o meu samba E o meu samba Vai ficar assim Imagine Que o samba não tem Quando o tio Sam A senhora A senhora Ele teve